Dessa vez nós vamos dar mais um pulinho no Rio de Janeiro e eu vou compartilhar mais essa viagem aqui com vocês. Bora lá comigo! A gente resolveu dar um pulinho nesse outlet aqui de Caxias, eu nunca tinha vindo, então a gente veio para dar uma olhada, ver se estava valendo a pena, ver o que estava rolando por aqui. Caxias Aqui tem bastante lojas de grifes, várias marcas, mas, assim, não achamos que valeu tanto a pena assim, né? Olha, Lacoste, Calvin Klein, aqui tem a Levi's, tem muitas marcas mesmo, a Guerreys, a Levans Olha, muitos descontos, mas os preços, mesmo assim, não estavam tão bons, não Essa loja, toda vez que eu vejo, eu lembro do meu cunhadinho, Nathan, ele gosta muito dessa loja Agora, a Nike estava valendo a pena algumas coisas, os tênis de treino, tênis e roupa, você poderia fazer um combinado A segunda peça mais barata estava saindo com 50% de desconto Aí a gente aproveitou essa promoçãozinha aí Muitos modelos de tênis, mas tinha muita coisa, gente, muita coisa Então, assim, deu pra aproveitar alguma... pra fazer alguma comprinha, né? Depois que eu tinha saído da Nike, eu vi essa New Balance aqui também, com até 50% de desconto Mas aí eu já tinha saído, já tinha feito um estrago com o meu cartão de crédito Não deu pra mim Mais uma loja bacana aqui também Um vestidinho lindo ali na vitrine, mas tive que deixar pra próxima Não deu pra mim, olha Esse aqui, achei lindo esse tubinho Eita, tá dando reflexo Tava sendo um curso 280 A Kiple maravilhosa, mas não tava nada barato, achei tudo muito caro Tchau Tchau Vamos lá. Bastante lojas, gente. Mas lojas são muito boas, assim. Perfumes também. Eu não estava acompanhando preços pela internet, então não sei se os preços estavam bons. A minha filha que aproveitou e comprou um, porque ela queria muito e estava procurando há muito tempo. Mas eu não comprei perfume dessa vez. Só foi de tênis. Só aproveitei a promoção da Nike mesmo. Vou mostrar aqui o quarto que a gente está nesse Royal Regency, o Regents. Com o quartinho triplo que a gente pegou dessa vez. Já fizemos a nossa baguncinha aqui. Mas deram uma passadinha aqui para organizar a nossa bagunça. Então é isso, gente. A TV não é muito grande. Não tem muitos canais também. Nossa vista aqui. Não é lá aquelas coisas. Eu vou, de repente, mostrar de dia. Mas estamos em uma localização bem legal aqui no centro. Tem tudo nesse lugar. Então a gente gostou bastante. Aqui o banheirinho. Aqui o nosso banheirinho. E logo ali atrás, temos aqui o guarda-roupa, um armarezinho espelhado. E um cofrezinho também. Ah, o frigobar ali do ladinho. Então tem, assim, as principais comodidades de um hotel. Aqui do ladinho desse hotel tem aqui um bar e restaurante chamado Mansão Wayne. Que me deu vontade de conhecer. Olha que legal. Temático. Sextou. Hoje tem música ao vivo. Drink de hoje. Drink ice. Duas vacinhas elegantes. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t A Celso abate caverna. A noite deve ficar bem bacana, né? A Celso abate caverna. 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 Obrigado.